O Tribunal de Justiça do Piauí tem um programa chamado Regularizar, que busca levar a dignidade a homens e mulheres do nosso Estado, que tem muitas vezes a sua moradia, mas não tem ali o seu registro de imóvel reconhecido lá no cartório. Através deste provimento, coordenado pela ADH, estamos acompanhando de perto. Recentemente tivemos no bairro Renascença 1, na cidade de Terezina, uma reunião de apresentação desse programa, onde só nessa região do Renascença teremos aproximadamente 3 mil famílias que estão aptas à adesão a esse programa e ter definitivamente o seu documento registrado no cartório. Então foi uma forma mais dinâmica numa parceria entre o Tribunal de Justiça, o governo do Estado e os municípios, para que possamos levar uma regularização urbana de uma forma mais célere para todos, homens e mulheres, muitos mutuários que já quitaram suas dívidas em vários conjuntos habitacionais do nosso Estado, mas não tem o seu registro imóvel assegurado.